Eu não sei mais o que fazer Você não me quer e eu quero você Tô tentando te esquecer Mas a cada minuto eu só penso em você Por favor, fique, não saia daqui Por favor, fique Por favor, fique, não saia daqui Por favor, fique Não consigo mais dormir As horas do relógio, tô parada aqui Tá difícil, pode crer Minha vida tem sentido só se for com você Por favor, fique, não saia daqui Por favor, fique Por favor, fique, não saia daqui Por favor, fique Eu não quero, não quero te perder Eu não preciso, eu preciso de você Eu não quero, não quero te perder Eu preciso, preciso de você Eu não quero, por favor Eu não sei mais o que fazer Você não me quer e eu quero você Tô tentando te esquecer Mas a cada minuto eu só penso em você Por favor, fique, não saia daqui Por favor, fique Por favor, fique, não saia daqui Por favor, fique Desee bolo, fique, não saia daqui Por favor, fique, não saia daqui De々ulul Notes